Fala aí, guys! Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vertical, um programa de cultura pop com as pautas fervendo pra vocês. Hoje nós falaremos sobre o fim do Star Plus, o cancelamento da série spin-off de Game of Thrones que iria protagonizar o Jon Snow, Guerra Civil, estrelado pelo nosso maravilhoso Wagner Moura e muito mais. E aí, curtiu? Então virem as telas porque o Vertical está no ar. Para a alegria de uns e a tristeza de outros, o reboot de The Office realmente vai acontecer. E nós já temos novidades sobre o elenco e sobre a produção. Os atores Domine Hall Glesson e Sabrina Impaxi-Tiore foram escolhidos para protagonizarem essa nova versão, enquanto o desenvolvimento fica a cargo do diretor Greg Daniels, o mesmo criador da versão original. Agora, vocês que assinam o Star Plus, fiquem ligados porque vem uma grande mudança por aí. A partir do dia 24 de julho, o Star Plus não existirá mais, tendo todo o seu catálogo migrado para o Disney Plus a partir do dia 26 de junho. Conteúdos ao vivo e outros pay-per-views, como o da ESPN, por exemplo, podem estar inclusos em planos à parte que incluem ou não anúncios no meio das produções. Isso vai ser algo que ainda será avaliado pela plataforma. Além disso, o bloqueio do compartilhamento de senhas começará a entrar em vigor e só será permitido para pessoas da mesma residência. Qualquer outro participante além aí, um participante externo, terá que pagar um valor a mais. Sistema similar ao da Netflix. Bem que a gente falou duas edições atrás, na edição de estreia do Vertical, que isso poderia acontecer. Dito e feito. Todas essas informações estão presentes em um e-mail que foi enviado a todos os assinantes do Star Plus. Vamos para um giro de notícias agora? Fallout, indicação da semana passada, é sucesso absoluto e já foi renovada para uma segunda temporada pela Prime Video. Segundo estimativas, os novos episódios da aclamada adaptação dos jogos lá de 1997 devem chegar às plataformas em meados de 2026. O live action de Como Treinar o Seu Dragão teve algumas imagens dos sets vazadas e, acreditem se quiser, surpreendentemente, agradou a maioria dos fãs pela veracidade e similaridade com a animação original. Além de ser, em sua maior parte, construído de forma real. Não fica parecendo que existiram muitos elementos feitos aí do CGI. É algo simples e sincero. Ao menos nessa parte, pelo menos. Agora puxem suas varinhas, Potterheads, e olha, eu me incluo nessa. Porque a Warner anunciou que relançará Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o terceiro filme da saga, em comemoração ao seu aniversário de 20 anos. Tais como aconteceram aí com A Pedra Filosofal e com Câmera Secreta, tendo a qualidade máxima em 4K remasterizada. E aí, todo mundo tá pronto pra ir rever essa maravilhosa saga e esse filme especificamente, que é o favorito de muitos no cinema? Agora, nós vamos conferir alguma das polêmicas que rolaram no Mudinho Pop essa semana. Bora pro nosso bafão. The Witcher vai acabar. É isso mesmo, gente. A Netflix confirmou que The Witcher acabará na quinta temporada. Protagonizada agora pelo Liam Hemsworth, nosso eterno Gale de Jogos Vorazes, como Jared. A série se encontrará em produção e a leitora dos roteiros da quarta temporada já começou. A expectativa era de que a série tivesse sete temporadas, mas a saída de Henry Cavill pode ter influenciado e balançado todos os planos. Afinal, o público não aceitou muito bem essa mudança de papel. Vocês concordam com essa decisão? Um dos personagens mais controversos da cultura pop, Jon Snow, um dos protagonistas aí de Game of Thrones, que ganharia uma série spin-off, teve o projeto oficialmente descartado pela Warner. O próprio ator, Kit Harington, veio às redes sociais compartilhar a notícia. Não conseguimos encontrar a história certa que todos estávamos empolgados o suficiente para contar, declarou o ator. Desde o anúncio da finada produção, que o público já não tinha comprado muito bem essa ideia faz muito tempo, principalmente após os eventos da temporada final da série e várias passadas aí de pano e incoerências no roteiro que ocorriam para manter o personagem sã e salvo praticamente intocável. No final das contas, essa notícia veio mais para tranquilizar os amantes aí da saga que estão muito bem alimentados com House of the Dragon, o spin-off aí focado na família Targaryen. Inclusive, a segunda temporada está chegando aí, hein? Dracarys! E olha que a nossa rainha Anne Haraway colocou os haters no chinelo. Ela, que estrela ao lago de Nicholas Gertsen, conhecido por seus papéis em Vermelho, Branco, Sangue e Azul e Bottles, o filme The Idea of You, baseado em uma fanfic do Long Direction, vinha recebendo muitas críticas pelo seu papel em decorrência da sua idade. Porém, ela não ficou quieta, não, e deu uma declaração incrível. Abre aspas. Eu não quero ser rotulada e não quero ser colocada em uma caixa sobre quais tipos de filmes devo fazer por causa da minha idade, gênero ou porque já ganhei um Oscar. Eu quero me divertir. Caramba! Isso é o que fala comigo. Fecha aspas. Ela realmente disse tudo. Pra bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? A comédia romântica chega no dia 2 de maio no Prime Video. Você não vai perder essa, né? Aproveitando que nós falamos do Oscar, vamos relembrar do filme que fez com que a maravilhosa Natalie Portman ganhasse a estatueta? No Remember to Me de hoje, vamos falar sobre Cisne e Negro. O drama e o suspense psicológico contam a história de Nina, uma bailarina que ganha o papel principal em O Lago dos Cisnes. O que ela não esperava era que essa realização se tornaria um pesadelo, uma busca pela perfeição que a levaria a fazer coisas bizarras, colocando até a sua sanidade mental em risco. Dirigido por Darren Ironskoff, responsável por outras obras perturbadoras também, como Mãe, cria um ambiente bizarro e perturbador, deixando qualquer telespectador desconfortável através das suas técnicas de audiovisual, dando destaque pra dança aqui. Através disso, que elementos como o de psicose são inseridos na trama, além de toda a preocupação que a protagonista carrega pelo filme inteiro. E tudo o que vemos nada mais é do que uma alegoria à peça original, construída na cabeça da Nina, levantando questionamentos sobre o que causa toda essa loucura, os fatores externos como o abuso que ela sofre da mãe, ou os bastidores da peça envolvidos pelo seu maligno professor e sua irmã de balé, que representa o próprio Cisne e Negro. Um dos pontos altos da fotografia desse filme é que, na maioria das cenas, a câmera segue a Nina, dando a sensação de que em nenhum momento ela se sente paz. A todo momento ela está paranoica com alguma coisa. A combinação de cores com preto e com branco representam essa solidão e depressão que a personagem passa, mesmo então não sendo verbalizado propriamente dito. Fica muito claro por essa paleta, toda a excelência acarreta mais vazio na Nina do que o contrário. O som também contribui para a percepção dos surtos dela. Se você prestar bem atenção, às vezes quando alguém passa do lado dela, pode-se ouvir o som de asas batendo os tais como um Cisne, ou barulhos distorcidos representando esse desconforto. O final do filme é bem perturbador e nos leva ao debate. O quanto vale a perfeição? O que é a perfeição? Até que ponto o ser humano se submete a isso sem se perder nele mesmo? Não seria apenas uma idealização de nós com nós mesmos? É essa mensagem que o filme quer passar. No fim das contas, todos somos imperfeitos. E por isso que a Nina só sente essa perfeição quando ela morre. Não existe a partir do momento em que se vive. Tudo é baseado em erros e acertos. Cisne Negro foi indicado a 5 Oscars e rendeu o prêmio de melhor atriz para a Natalie Portman. Definitivamente um grande filme que entrou pra história e virou referência aí no mundinho pop. Na indicação dessa semana, nós vamos enaltecer o nosso brasileiro Wagner Moura, que estrela, ao lado de Kristen Dust, nossa eterna Mary Jane de Homem-Aranha, o novo filme da A24, Guerra Civil. Ele conta a história de dois jornalistas que viajam pelos Estados Unidos em meio à guerra para capturar os momentos violentos e perturbadores que cercam esse cenário. O personagem de Wagner quer a todo custo chegar ao Washington para uma última entrevista com o presidente. E ao decorrer desse caminho, eles se deparam com diversos obstáculos e com a triste realidade que envolve um conflito armado, envolvendo perdas e revelações. Kayle Spanning e Jesse Plemons também compõem esse elenco de milhões. O filme está em cartaz no cinema e eu recomendo demais que vocês assistam. E com essa indicação incrível que nós chegamos ao fim de mais um Vertical. Mas não se preocupem, porque estamos juntos aqui todas as quartas-feiras para discutirmos sobre os principais assuntos da semana que rolaram no Mundinho Pop. Beleza? Se curtiram, cliquem no coração se estiverem no Instagram, metrarem o like se estiverem no YouTube e para quem está na TV aí de casa, não esquece de ativar o lembrete, hein? Foi isso, pessoal. Valeu! Fui!